E aí galera, beleza? Então, vai vendo aí, tô triste pra caramba que tá chovendo lá fora, meus amigos, a gente vai poder patinar hoje, né, então, só que não, olha o pelotão lá aí, gente, o povo é fominha demais, chove, eles dão um jeito de patinar, olha aí galera, hoje é um patinho do gelo aí, vai vendo aí a galera toda, hoje tem de tudo aí, caveira, minas roller, bega roller, vai vendo aí, vai fingir no Partiz, gente, olha aí, é isso aí galera, Partiz hoje, a milta galera do pelotão, vai vendo, é nóis. Olha aí, vê essa diversão, não, caveira, olha nós dominando a porta do palácio todo aí. Vai Belém, tem de tudo Caveira Vai Belém, é nóis Vai Salina, é nóis Vai Salina É nóis, é Caveira Vai Salina É nóis Vai Belém Vai Belém Vai Galé 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 É nóis É nóis É nóis Diversão irmão, é garantido aqui, o bagulho é louco Vai Palmito, seu lindo Os caras estão querendo contratar o palmito aqui pra ser instrutor Vai Belém, vai Belém Eu tô na conta da mão do bagulho aqui Olha aí, já tá ensinando, olha aí camarada Vai Belém, é Caveira É nóis Opa, sem bola não Gente, vai Belém, galera O pessoal tá muito louco aí, dominou tudo Tem tudo aqui hoje galera Minas Roller BH Roller No Flow, Caveira, Speed Top 10 Tá todo mundo aí, é nóis Caveira E aí Ladies and gentlemen Agora com vocês, os dançarinos do Patis do Gelo, Belém da cidade É É, ha, 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 ha Ué, ha, ha A gente dança é assim, Brobe É, Caveira É, ha, 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 ha Olha a mulecate da galera indo pelo Antônio e da galera toda! Olha aí! É nóis! Guerrinho de gelo tá rolando a alta! Guerrinho aí foda! Tomei na cara de socorro! Soldado a Batista! Soldado a Batista! Eu tô vendo muito gelo na cara que vai vendo! Alô, alô pelotão! Ha! Caveira! Vai vendo aí! Esse é o mesmo! Quem vai vendo! Caveira! Mais um corpo estendido no chão! Contanto hoje já são 158! Foi muito corpo! Foi muito corpo! Todo mundo com a bunda molhada aí que eu sei! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Pronto! Ne selfônia! É nóis!